Bom, vamos para a aula de hoje, pessoal. Bom, semana passada, a última aula que a gente viu foi fazer essa parte dos exercícios do AXS, né, correto? Vocês conseguiram fazer lá alguns aí? Firmeza? Vocês tiveram alguma dúvida? Não? No AXS em si, pelo que a gente viu da última aula, pessoal, é fácil a gente montar. Ele é um banco de dados bem dinâmico para essa parte, né? Sempre o maior trabalho ele vai estar onde? Ele vai estar realmente lá na modelagem, correto? A ferramenta em si, no geral, das bases de dados é mais ou menos dessa forma. O conceito em si, a gente demora sempre mais para aprender, mas para a gente aplicar a ferramenta sempre é depois mais tranquilo. Obviamente, exige-se estudo, exige-se técnica, isso não tem muito jeito. Pessoal, vamos lá, continuar? Beleza. A gente fez na aula passada um exercício, né, e depois vocês tinham lá mais três. É fácil, basicamente é bem tranquilo, por quê? Porque é só realmente seguir o que a gente já tem aqui, ó, correto? E basicamente, né, ó, a gente sempre estava colocando aquelas observações, né, ó, código ponto, é, curso ponto Códidepto a departamento ponto Códidepto. Dessa forma, eu consigo fazer o relacionamento bem mais fácil, correto? Quando a gente está aí lá, a gente está indo lá e puxando no AXS lá para fazer a relação. Então, sempre quando eu estiver nessa parte de análise ainda, modelando, fazendo as tabelas, o que eu puder de colocar de descrição para ficar mais fácil, para depois, melhor. Se eu não tivesse nada dessas descrições aqui, provavelmente eu ia precisar ficar caçando ou lendo novamente o cenário para eu poder depois ficar fazendo os relacionamentos. Então, sempre é dessa forma que a gente tenta, na verdade, trabalhar, para justamente ficar mais fácil para a gente fazer, tá? Esses arquivos aqui do AXS, se vocês tiverem dúvidas, tá? Lá no GitHub, no ano de 2017, vai estar lá os arquivos, eles são disponíveis, correto? Mas acredito que essa aula, ela é bem tranquila, né? Na verdade. E é mais para demonstrar para vocês essa parte realmente de consistência, certo? Dos conceitos, né? Chave primária, chave estrangeira. A gente não criou chave secundária, mas daria para fazer uma criação de uma ou duas chaves secundárias lá, correto? Para mostrar o relacionamento um para um, um para N, N para N. Vocês observaram que quando a gente abre aquela parte de relacionamento não existe o símbolo muitos para muitos diretamente, tá? O banco de dados não entende isso daí. Na verdade, ele é o quê? Um relacionamento de muitos para um e um para muitos. Essa é a realidade que o banco, na verdade, entende, tá? Bom, a gente precisa iniciar um cara aqui que se chama o que? Álgebra relacional, tá? A gente vai ver os conceitos dele, tudo tal, certinho, para depois a gente já realmente começar na parte do PLSQL, para a gente começar a criar as nossas consultas. Obviamente, a gente está dando uma adiantada, por quê? Porque é aquela parte que a gente comentou de a gente tentar, né, chegar até banco de dados não relacionar, vamos ver se a gente consegue pegar pelo menos uma introdução, correto? Bom, introdução à álgebra relacional, né? Como o nome indica, a R, álgebra relacional de expressões, que envolve relações. A partir de uma ou mais relações do BD tomadas como operandos, outras relações podem ser progressivamente construídas através de operadores especiais, sendo resultado de uma consulta sobre o banco de dados, a base de dados. A consulta é, portanto, uma expressão da consulta sobre a base de dados. Alguns operadores foram propostos por CODE, lembrando-se que as relações são conjuntos matemáticos, tuplas, e esses operadores essencialmente manipulam conjunto e são em quatro categorias. Bom, CODE aqui, pessoal, é quem? É o pai, basicamente, da parte de banco de dados relacional. Em 1970, mais ou menos, lá nos laboratórios da IBM, ele trabalhava lá, é ele que deu toda essa parte de idealização de como as bases de dados relacionais deveriam se trabalhar. Logicamente, naquela época, a gente não tinha algo nem perto ao SQL Server, ao Oracle que a gente tem hoje, tá? Era bem mais primitivo o negócio, mas isso daí foi possível, né, nessa época, ele idealizar toda essa parte de funcionamento relacional, né, justamente com a parte de álgebra relacional. Então, obviamente, álgebra relacional existia antes para depois de criar as bases de dados relacionais, tá? Operadores convencionais sobre conjunto são união, subtração, intersecção e produto cartesiano. O Oracle tem os quatro tipos, tá? O SQL Server não, o SQL Server só vai ter três daqui, ó. São todos os tipos da Oracle? Não. O que que a Oracle faz? Quando ela foi criar realmente o banco de dados Oracle, ela, na verdade, se baseou em álgebra relacional. Então, como a teoria da álgebra relacional existia para se construir o modelo, ela utilizou esse cara. A Microsoft não. A história da Microsoft é um pouco diferente. Quando ela tinha o banco de dados SQL Server, na verdade, foi uma fusão de uma empresa que se chamava Sybase, ou de um banco de dados que se chamava Sybase. Então, o Sybase já existia na época e depois a Microsoft começou a implementar o SQL Server. Outros bancos de dados, se não me engano, o Postgres também tem, tá? Não só o Oracle. Mas eu justamente utilizo o Oracle para a gente poder transformar álgebra relacional e código SQL, tá? Coisa que outros bancos realmente, às vezes, não conseguem. Mas, enfim, tudo dá para se contornar aí também, tá? Operadores que removem parte da relação, um operador que elimina a linha, que seria a seleção, e um operador que elimina colunas e seus atributos, ou seja, seus atributos, que seria a projeção. Então, a gente vai ver esses operadores aqui, ó. Projeção, seleção, união, subtração, intersecção e produto cartesiano, tá? Muita coisa é baseada em produto cartesiano, mas muita coisa mesmo. E a gente vai ver o porquê, como o banco de dados, na verdade, trabalha por trás. Quando a gente dá um select, o que ele está fazendo na realidade, tá? Operadores que combinam linhas de duas relações de acordo com condições booleanas diversas. Esses operadores selecionam subrotinas dos produtos cartesianos de duas relações. Operador especial, Rho, permite renomear um esquema de uma relação, essencialmente para permitir expressar a forma não ambígua de operações envolvendo os autorelacionamentos. A gente vai ver Rho mais para frente, quando a gente vai ver autorelacionamento, tá? Bom, aqui a gente tem uma parte de notação, tá? Que a gente vai considerar, na verdade, aqui. Letras no final do alfabeto para denotar relações. Então, R, S, T, U, V, X, Z, tá? Tudo que é letra final do alfabeto, a gente vai denotar a relação. A gente vai imaginar que isso daqui é o quê? É uma tabela, é um conjunto aí de dados. Letras do início do alfabeto para denotar atributos. A, B, C, D, E, F, G. Correto? Então, na minha tabela eu tenho o quê? Eu tenho os campos. Ou, nesse caso, na álgebra relacional, ainda a gente chama de atributo. Seriam esses caras aqui, ó. Letras no início do alfabeto. Tudo bem? A letra grega, θ, é usada para denotar um dos seis operadores de comparação. A gente vai ver aqui o que o θ, ele pode ser utilizado para, na verdade, ser denotado por um dos seis operadores. A gente vai ver. E não é nada difícil que a gente tenha aí. Bom, quando a gente tem união aqui, ó. É uma relação que contém as tuplas que estão em R e em S. É letra do final do alfabeto, não é? R e S. Então, o que ele denota? Relação. Correto? Ou ambas. Se uma dupla está presente em R e em S, ela só aparece uma vez na união. Então, eu tenho dois conjuntos. Esses dois conjuntos eu tenho o quê? Numerais. Um, dois, três e um, dois. Eu tenho a união desses dois conjuntos. O que vai acontecer? Contém as tuplas que estão em R, em S ou em ambas. Tá? Então, o conjunto dos dois. Um, dois, três e um, dois. Vai ser um, dois, três o meu resultado. Eu não tenho repetição na minha união. Correto? Então, por isso que o um e o dois, por exemplo, não vai aparecer mais que uma vez. Essa operação primitiva também requer, operando as tabelas união compatíveis, produz como resultado uma tabela que contém todas as linhas da primeira tabela, seguida de todas as linhas que contém na segunda tabela. Tabelas resultantes possuem a mesma quantidade de colunas que as tabelas originais. E tem um número de linhas que é, no máximo, igual à soma das linhas das tabelas fornecidas pelos operandos. Bom, eu tenho aqui, então, essa representação. Na verdade, aqui é R, S. Isso daqui é um símbolo que está errado. Faz tempo que está para consertar, mas eu sempre esqueço. Aqui, observe que A união B é igual a B união A. Então, não me interessa aqui, na verdade, qual é a ordem das relações. Correto? Então, a gente tem essa denotação aqui. O que seriam tabelas união compatíveis? É justamente o que eu tenho de compatibilidade entre os meus atributos. Se eu tenho um atributo do tipo inteiro, certo? Na minha relação A, eu tenho que ter inteiros na minha relação B. Se eu tenho atributos string na minha relação A, eu tenho que ter string na relação B. E assim sucessivamente. Então, isso é ter compatibilidade entre as relações. Professor, se eu tiver, por exemplo, string, quando ele está criando, no A, é que string que pode ter no máximo 82 caracteres. Correto. E você não usou todos. E no outro você tem, só que você delimitou, sei lá, 200 caracteres. Primeiro, é a mesma palavra, só que o... O tamanho, a quantidade de bytes é diferente. Ou é compatível. É compatível. O que interessa realmente para ele é o tipo. Ou vai ser inteiro, ou vai ser char, no caso, ou var char. Ou vai ser date, ou vai ser boolean. Correto. Então, isso é a principal parte. É o tipo realmente do dado que a gente vai contar. Bom, intersecção é a relação que contém as duplas que estão em ambas. É uma operação adicional que produz como resultado uma tabela que contém, sem repetições, todos os elementos que são comuns. Há tabelas fornecidas, como operandos. As tabelas devem ser união compatíveis. Mais uma vez, o mesmo tipo de dados para as duas relações. O que vai me retornar somente o que for de comum entre os dois? Então, se eu tiver aqui 1 e 2, 2 e 3, o que eu tenho aqui de comum, eu seria o número 2 entre a minha relação A e B aqui. Correto? Então, o mesmo efeito pode ser obtido fazendo-se a combinação das diferenças entre os conjuntos. A intersecção B igual a A menos A menos B. Aqui, na verdade, é o menos. É o menos que a gente vai ver. Ou diferença. Bom, então, até aqui, união é a soma de todos os elementos, é a união de todos os elementos, soma de todos os elementos é errado falar. Soma de todos os elementos é realmente a soma, na verdade, é a união mesmo. Intersecção é o que tem de igual entre os dois elementos, as duas relações. E agora a gente tem o que? A diferença. A diferença contém as duplas que estão em R, porém, não estão em S. Observe que R diferença S é diferente de S diferença R. Então, aqui ele está tirando realmente a diferença de um conjunto para outro. É uma operação primitiva que requer operando de uma tabela união compatível, ou seja, estruturalmente idênticas. O resultado é uma tabela que possui todas as linhas que existem na primeira e que não existem na segunda. Ou seja, é mais ou menos esse formato que a gente tem aqui. Eu tenho aqui valores, correto? E eu tenho aqui outros valores. O resultado vai ser justamente o meu A diferença B, correto? Se eu inverter B diferença A, é capaz que o meu resultado também altere, correto? Porque aí realmente a diferença tem esse problema. Essa característica, melhor dizendo. Bom, exemplos. R e S. R e S. R e S, final do alfabeto, não é? O que a gente viu lá em cima que é final do alfabeto? Relação. Aqui, olha. Relação. E A, B, C, início do alfabeto, atributos. Beleza? Vamos lá, então. Relação R. É tudo isso daqui. Relação S é tudo essa parte aqui. A e B são atributos de R. A e B são atributos de S. 1, 2, 3 e 4. Pessoal, isso daqui é dupla, tá? 1, 2, 3 e 4. Lembram-se do conceito de dupla? É a mesma coisa que a gente vê aqui. 3, 4, 5, 6 e 5, 8. São duplas. Beleza? Da minha relação S. Legal. R união S. Olha a união aqui. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 3, 4, 5, 6 e 5, 8. O 3, 4 já existe, não é? Então, eu não repito na união. 5, 6 e 5, 8. Tranquilos? União fácil. R intersecção S. O que é a intersecção mesmo? O que tem de igual. A dupla e entre as duas relações. 1 e 2. Eu não tenho nada de igual entre na S aqui. 3 e 4. Opa, eu tenho 3 e 4 na S também. 5, 6 e 5, 8 eu não tenho na R. Então, o meu resultado é somente o 3 e 4. Beleza? R diferença S. 1, 2, 3, 4. 3, 4, 5, 6, 5, 8. O que eu consigo tirar aqui de R que contém S? O 3 e o 4. 3 e 4. Então, aqui eu não vou ter. Só me sobra, então, o 1 e o 2 do meu conjunto R aqui. Correto? E se eu fizesse o inverso? S diferença R. 5, 6, 5, 8 seria o resultado. Então, invertendo a ordem, a gente já viu aqui que também inverte os nossos valores. São resultados diferentes que, na verdade, a gente tem aí. Tudo bem? Pessoal, tranquilos aqui? Até aqui, fácil, né? Legal. Projeção. Projeção vai ser representado pela letra pi aqui, tá? De A de 1, A de J, A de K do meu conjunto aqui, ó. No meu R, a minha relação. Constrói uma nova relação a partir de R contendo apenas atributos. Observe que tuplas duplicadas devem ser eliminadas ao se fazer uma projeção. Observe que tuplas duplicadas devem ser eliminadas ao se fazer uma projeção. Então, a projeção, ela só pega o que aqui, pessoal? Constrói uma relação contendo apenas atributos. Quem são os atributos? A e B, A e B. Ou, o que a gente vai ver bastante, R de A e R de B. E, S de A e S de B. Isso seria o quê? Oi? Seria esse A e J, a sua carima aí, por F e A, por A e J, por R e B. Aqui, ó. Seria A e B aqui, nesse caso, na minha relação R. Tá? A e B. No caso aqui, eu só tenho duas. Então, no máximo que eu teria, seria só as duas relações. Bom, o que eu tenho aqui, então, ó. A projeção. Projeção. Do meu conjunto S, que é somente isso daqui, ó. Isso eu não entendi. Quem não entendeu? Beleza. Eu tenho aqui, ó. A projeção. A projeção, ela faz o quê? Simplesmente, nova relação a partir de R contendo apenas atributos. Quem são os atributos dos meus conjuntos R e S? A e B, não é, ó. A e B e A e B. O, R de A e R de B. S de A e S de B. Correto, ó. Beleza? Legal. Aqui eu quero fazer uma projeção, certo? Então, a projeção, ela vai limitar os meus atributos. Do meu conjunto S. Ó aqui, ó. O S aqui, ó. S é isso daqui. Vocês concordam? Só essa parte aqui? Beleza. De quem? Do meu atributo A. A quem é? 3, 5, 5, não é? Então, ele está pegando tudo isso daqui, ó. 3, 5, 5. Opa! Mas não era para vir 3, 5, 5 aqui? O que ele fala? Observe que duplas duplicadas devem ser eliminadas ao se fazer uma projeção. Se era 3, 5, 5, um dos 5 não está se repetindo? Então, eu só coloco ele uma vez na minha projeção. Correto? Esse elemento aqui agora é uma dupla e esse elemento é outra dupla, pessoal. Correto? Então, não faz projeção com dois elementos? Dois atributos, né? Faz aqui, ó. Dá para a gente fazer. Tá? A gente vai ver mais para frente, mas dá para fazer sim. Dá para a gente fazer projeções com N elementos aqui. Com N atributos, no caso. Nesse caso, a tua projeção seria usada mais para fazer select? Sim. Para a gente limitar as colunas. Eu não preciso trazer geralmente a maioria das colunas para o meu resultado. Eu só escolho as colunas que realmente eu quero. Correto? É um jeito bem mais visível, vamos dizer assim, dessa forma a gente ter resultados. Vai ter tabela, por exemplo, vai ter 60 colunas, 80 colunas. Você vai usar 5, 10 de lá. Mas, exatamente, você não usaria o nome de dados. Oi? Aonde você usaria o nome de dados? Álgebra? Não. É projeção. Projeção? Select nome da coluna, vírgula nome da coluna. Você já está usando projeção. Seleção a coluna, vírgula nome da coluna. Nada. O nome da coluna seria o quê? Seria. Seria aqui os meus atributos. Isso daí a gente usa direto projeção. Aí passa duplicado. Exato. Só que o banco de dados por padrão, ele deixa duplicar. Sim, porque se tiver duas colunas no bloco, duas personagens no bloco... Ele vai duplicar. Aí a gente tem que utilizar um tal de distinct para simular esse cara aqui. Porque depende do que for o meu valor. Se for o nome, tem tempo para ter a facilidade. João da Silva? É, só tem vários. Só tem vários. Então, depende. Depende muito, realmente. Bom, geralmente de cada, pela letra grega pi, produz um conjunto onde há um elemento para cada elemento do conjunto de entrada. sendo que a estrutura dos membros do conjunto resultante é definido nos argumentos da operação. Bom, aqui é um exemplo que a gente tem agora quando a gente vai ver realmente em uma tabela. Nós temos aqui agora o funcionário. O funcionário é uma tabela aqui, correto? Está meio ruimzinho porque alguém tem, mas... Enfim. Aqui vocês concordam que eu tenho que... A minha relação é o funcionário. Os meus atributos. Número da matrícula, nome do funcionário, data de admissão, sexo, código do cargo e código do departamento. Isso daqui seria o quê? Os atributos. Olha aqui agora. Projeção de funcionário, certo? Contendo apenas o nome do funcionário. Projeção da relação funcionário contendo o nome do funcionário. O que ele estaria fazendo se a gente desse esse comando, entre aspas, né? Se o banco de dados interpretasse isso para a gente, o que iria acontecer? Ele iria pegar somente o quê? O nome do funcionário iria projetar para a gente aqui, ó. Correto? Então, seria a limitação de colunas que eu tenho da minha tabela. Tudo bem aí, pessoal? Sim? Beleza. Bom, agora estamos interessados em identificar todos os sexos masculinos existentes no banco. É uma situação que não podemos resolver com apenas projeções. Uma vez que devemos descartar elementos do conjunto inicial, para casos desse tipo, existe operação chamada seleção. Bom, seleção ou restrição, né? Seleção, seja uma operação boleana C do tipo R de A, R de A, θ C, onde C é uma constante do tipo de A, que queremos comparar com o atributo A de uma linha de R. Então, o que a gente tem aqui, ó, o símbolo de restrição ou seleção é essa parte aqui, ó, esse cara aqui, que é o sigma, tá? Sigma C de R. R é a minha relação, mais uma vez. E C é o quê? É o meu atributo. É uma relação que inclui unicamente as linhas de R e a quais C é verdadeiro. Bom, o que a gente tem aqui? Mais uma vez. Relação R e relação S. R de A e R de B, S de A e S de B. Temos as tuplas 1, 2, 3 e 4, 3, 4, 5, 6 e 5, 8, beleza? Aqui, ó, temos então seleção B maior que 6 do meu S. Quem é meu S? É esse cara aqui, ó, correto? É a tupla, eu tenho que sempre comparar as tuplas. Mas, tô fazendo alguma seleção, tô fazendo alguma projeção? Não, não tem projeção. A seleção, então, vai me eliminar linhas do que eu tenho. Como? Bom, B, S de B, que é esse cara aqui, ó. 4 é maior que 6? É maior ou igual a 6? Não. É falso? Então, essa linha aqui, ó, não vai. 6 é maior ou igual a 6? Sim. 5 e 6 vem no meu resultado. 5 e 6. 8 é maior ou igual a 6? Verdadeiro. 5 e 8. 5 e 8 vem no meu resultado. Então, pra essa seleção, certo? Seleção de B maior ou igual a 6 do meu conjunto S, certo? 5 e 6 e 5 e 8 é o meu resultado. Tudo bem aí, pessoal? Sempre eu tenho que comparar o quê? Tá? Ó, o elemento que ele tá pedindo. S, S. B, B. Tá, ó. Maior ou igual a 6? Opa! Não é. É falso. Então, sai a minha tupla inteira. Maior ou igual a 6? Verdadeiro. Entra no resultado da tupla inteira. Maior ou igual a 6? Sim, verdadeiro. Entra no resultado da tupla inteira. 5 e 6 e 5 e 8. Oi? Se eu quisesse selecionar só o B, eu utilizaria o seleção ou eu utilizaria só o B? Eu tenho que usar os dois. Se você quiser selecionar só o B, você teria que usar a projeção e a seleção. Você teria que usar os dois. Que é o que a gente vai começar a fazer agora com todos. Tá? Agora aqui, ó. Expressões booleanas mais complexas envolvendo ANDs ou ORs de operandos do tipo R de A em C podem ser avaliadas através de operações de união e intersecção. Mas, para simplificar a anotação, admitimos que em C expressões booleanas arbitrariamente complexas. Se quisermos, podemos compor quaisquer operações. Então, mais uma vez, eu tenho os meus conjuntos, R e S. Nós temos aqui projeção de B, seleção de B maior ou igual a 6. O resultado a gente já tinha visto daqui, ó. Certo? É a mesma. Que seria 5 e 6 e 5 e 8, não é? Beleza. Depois disso daqui, eu apliquei o quê? Uma projeção de B. Quem é B? É somente essa coluna aqui, ó. 5 e 6 e 5, é 6 e 8. Então, ó. O resultado agora dessa equação é 6 e 8 só. Então, primeiro ele tirou todas as linhas para depois tirar todas as colunas e deixar somente. Aqui estão explícitas. E num banco de dados, na hora que você faz o select, é a mesma coisa. O select, na hora que você vai filtrar os dados, ele vai tirar as linhas primeiro, para depois tirar as colunas. Tá? É muito parecido. Aliás, não é nera coincidência. Tá? O porquê de base de dados, tá? Tem toda a característica de álgebra relacional. É baseado nisso, o banco de dados. Bom, indicada pela letra grega sigma, é uma operação que compara, é... Que para um conjunto inicial fornecido como argumento, produz um subconjunto estruturalmente idêntico. Mas apenas com os elementos do conjunto original, que atendem a uma determinada condição, chamada de predicado. A seleção pode ser entendida como operação que filtra linhas de uma tabela. E é também operação unária que opera sobre um conjunto de dados. Ou seja, lá na hora de a gente transformar em comando SQL esse cara, vai ser o nosso famoso WHERE. WHERE, a condição que eu quero. B maior ou igual a 6, por exemplo. Tá? Bom, como ficaria se a gente tem uma tabela dessa daqui, de funcionários, mais uma vez. Tá? Seleção de sexo igual a M do meu conjunto funcionários. Eu tenho o meu conjunto funcionários. Ele tá fazendo o que? Pegando agora ou filtrando somente onde o sexo igual a M. M, 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 M. Ele vai pegar esses daqui. F, opa, vai tirar fora. M, não, é F, vai tirar fora. M, M, vai colocar no resultado. F, tira fora. E M, coloca no resultado. O resultado, então, que vai ser produzido vai ser esse daqui, ó. A tupla inteira, mais uma vez. Somente quem contém M no campo sexo. Tá? Então, essa operação aqui, ó. Do sigma ou seleção de sexo igual a M de funcionário. Teríamos esse resultado aqui, ó. Se a gente aplicasse ele nessa tabela. Tudo bem aí? Sim? No caso de queremos descobrir o nome completo e a data de admissão de todos os funcionários do sexo feminino, inexiste, existente da empresa, será necessário combinar uma projeção com uma seleção. Mais uma vez, a mesma coisa que a gente viu no exemplo passado. Eu preciso utilizar os dois operadores aí em uma única expressão. Tá? Como a projeção não permite destacar linhas, apenas colunas, devemos... Deveremos fornecer a operação o subconjunto resultante e uma filtragem de seleção da relação de funcionários ginais, como mostra as figuras abaixo. Bom, aqui, ó. Seria os meus funcionários do sexo masculino ou feminino. Azul e rosa aqui, ó. Eu quero somente fazer a seleção do sexo igual a feminino, ou igual a F. Então, a seleção ali está separando aqui, ó. Todos os funcionários do sexo só feminino. Tá? Posteriormente, depois que eu tenho a minha separação de linhas, seleção de linhas, eu posso fazer projeção de colunas. Nome do funcionário e data de admissão. Nome do funcionário e data de admissão. Correto? Agora a gente está utilizando um select e um error. E o from, né? O from é obrigatório de qualquer forma. Mais ou menos. No SQL Server não é. Mas, deveria. Tudo bem aí, pessoal? Filtragem de linhas e colunas. Projeção e seleção. Oi? Tudo, pessoal. A seleção que é o... É o Sigma. É o Sigma, né? Exato. Ele vai pegar todas as linhas onde for, onde ele tiver aquele... onde a comparação for verdadeira. Sim. Ele vai pegar todas as... Todas as tuplas. Correto. Depois for, ele fica projeção. Isso. Ah, tá. Esse aqui você vai projeção só de dois campos. Exato. Se você não tivesse nada de projeção, ele ia pegar todas as tuplas. Todas as colunas da tuplas. Se eu quiser mexer com isso. Se eu tivesse ver todas as informações de um certo funcionário... Eu não teria essa parte. Exatamente. Aham. É isso mesmo. Tá. Mas a maioria das vezes, vocês vão sempre utilizar projeção e seleção na mesma expressão. A grande maioria. Pelo menos, é o que se imagina. Então, aqui, ó. Fazendo mais ou menos aquela comparação das tabelas, eu tenho que meus funcionários, que são os meus conjuntos, é o meu R, seleção de sexo igual a F, somente sobraram três, para depois fazer a projeção do nome e da data de admissão. Nome e data de admissão. Somente dos meus funcionários mulher aí. Beleza aí, pessoal? Sim. Em álgebra relacional, vocês não vão conseguir aplicar em nenhuma base de dados. Isso daí não tem. Não existe. Só que é o seguinte. Na prova da Oracle, por exemplo, cobra. Ele vai falar já em projeção e seleção. Ele não vai falar em select where. Você já tem que saber. Isso daí, na prova da Oracle, eu tenho certeza, porque eu fiz. Eu tive que fazer. Passei, tá? E tem isso daí. Porque a Oracle se baseia nessa parte, nessa parte teórica de álgebra relacional. Na Microsoft, os caras já não falam muito. Por isso que o produto da Oracle, eu acredito que seja bem mais agregado, justamente por eles terem se baseado nisso daí. Mas, enfim, em um banco de dados, em uma prova mesmo real, se estiverem fazer, vocês vão fazer select. O que ajuda isso na hora de você construir as suas selects? Você vai saber que antes de se filtrar colunas, se filtra linhas. É importante? É muito importante. Você saber a ordem que é executada na select. Obviamente, para as bases de dados que a gente tem aqui, de 100 MB, 200 MB, não é nada. O banco de dados se resolve com os pés nas costas. Isso daí é tranquilo. Agora, vamos pegar um banco de dados de 100 GB, 200 GB, aí o negócio já muda. Por isso que realmente você tem que saber aí escrever a sua seleção, a sua select, vamos dizer assim. O senhor comentou que é para a gente fazer primeiras linhas, depois as colunas, né? O banco já faz isso. Então, é porque quando você for fazer uma seleção, você vai escrever primeiro as colunas, para depois as linhas. Pois é, e todo mundo pensa que o banco executa nessa ordem. Primeiro as colunas, para depois as linhas. Mas é errado. É errado, é desse jeito, com linhas e colunas. Se você quiser um teste de mesa, não dá certo. Cara, num select eu acho que não tem como você fazer um teste de mesa, a não ser na sua condição de seleção. Na de projeção é aquilo mesmo que vai estar. Na seleção você conseguiria fazer, mas ela de forma isolada. Bom, assim a expressão que nos atende seria o quê? Esse cara aqui, ó. Projeção de NMFUNC e DTADM. Olha aqui agora, eu tenho mais, certo? De um campo a ser selecionado. Então, separa por vírgula. De seleção, de funcionário igual a F e de funcionário. Aliás, de sexo igual a F e de funcionário. Funcionário é minha tabela. Sexo igual a F é a minha seleção. Depois, ó, os parênteses aqui, ó. Depois que ele fez isso, ele vem pra cá. Faz a projeção de data funcionário, é nome funcionário e data DM. Data de demissão. Tudo bem aí, pessoal? Sim? Num select vai funcionar exatamente dessa forma. Tá? O motor vai fazer com que ele seja feito nisso. Cabendo observar que o devido alinhamento das operações está implícito, que o primeiro será executado é a seleção e depois a projeção. Sendo que, nesse exemplo, não poderia inverter essa ordem. Então, primeiro esse cara aqui, ó. Pra depois, esse cara aqui. Os demais. Tá? Você poderia explicar por quê? Por esse motivo, dizemos que a álgebra relacional é uma linguagem procedural, já que requer alguma definição quanto à ordem que as suas operações serão realizadas. Linguagens que apenas mencionamos o resultado desejado, sem fazer menção a alguma forma como isso deve ser feita, são chamadas de linguagens não procedurais. Suponha que precisamos obter o nome completo, data de admissão e salário de cada funcionário cadastrado. Pra essa consulta, temos um novo fato, que é a referência de colunas de mais de uma tabela, uma vez que o nome e a data de admissão fazem parte da relação funcionária, enquanto a salário apenas na tabela cargo. Isso é problemático, pois duas operações que conhecemos até o momento são unárias. E temos necessidade de combinar dados de mais de uma relação. Pra situações como essa, existem operações chamadas produto cartesiano. Então, o que a gente tem aqui? Bom, nós temos agora um problema de que nem sempre eu vou querer dado de uma única tabela. Justamente quando a gente monta todo aquele esquema de fazer a normalização de primeira, segunda e terceira forma normal, os nossos dados vão estar o que? Espalhadaços lá dentro. Pra quê? Pra sempre visar a consistência do seu dado, integridade, correto? E evitar a redundância. Então, isso até agora não é ruim pra gente. Beleza. Mas vai acontecer do que então? Que na mesma seleção de dados, eu vou precisar resgatar esses dados em tabelas diferentes. Quando eu tenho esse tipo de situação, é o produto cartesiano que a gente vai fazer o quê? Utilizar o recurso dele. Vocês lembram de produto cartesiano? Mais ou menos? Então tá, a gente vai recordar um pouco aqui. Produto cartesiano R, cartesiano S. Vai ser essa representação aqui, ó. É um X mesmo, é um vezes, tá? É uma relação obtida concatenando-se cada linha de R com cada linha de S. Isso é, os atributos do produto cartesiano são atributos de R seguidos pelos atributos de S. Se houver coincidência de nomes de alguns atributos de R e S, a forma conveniente de distingui-los deve ser utilizada, como por exemplo, R de C e S de C. Se R possui N atributos e K linhas e S possui M atributos e uma linha, então R cartesiano S possui N mais M atributos e K vezes L linhas. Isso daqui, na verdade, é uma multiplicação de linhas que a gente tem. Bom, mais uma vez, nós temos as duas relações, R e S. R de A e R de B, S de A e S de B. Beleza até aí? Temos 1, 2, 3 e 4 na minha relação R, 3, 4, 5, 6 e 5, 8 na minha relação S. Para a gente poder fazer o produto cartesiano desses dois caras aqui, R cartesiano S. O que a gente vai fazer? R de A, R de A. R de B, R de B. S de A e S de B. S de A e S de B. Por que a gente tem que colocar o R e o S antes? Justamente para a gente não ter, certo, colunas com o mesmo nome. Eu não posso ter A e A, por exemplo, na junção, no cartesiano entre os dois. Correto? Beleza. 1, 2. 1, 2. A multiplicação da primeira linha da tabela, certo? É feita com todas as linhas da relação S. 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 5 e 6. 1, 2, 5 e 6. 1, 2, 5 e 8. 1, 2, 5 e 8. A primeira linha de R concatenou com todas as linhas de S? Sim. Parte-se para a segunda linha agora de R. 3, 4, 3, 4. 3, 4, 3, 4. 3, 4, 5 e 6. 3, 4, 5 e 6. 3, 4, 5 e 8. 3, 4, 5 e 8. A segunda linha de R concatenou ou multiplicou com todas as linhas de S? Sim. Então, o que acontece? Temos o nosso produto cartesiano feito. Vai ficar dessa forma aqui. Ou seja, quantos mais linhas em R ou em S eu tenho, mais vão ser as linhas do meu produto cartesiano. Nós temos quantas linhas aqui? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Por quê? É. Porque eu tenho aqui, ó. Tá certo? Eu tenho 3 linhas aqui que multiplicam uma daqui. Mais 3 linhas daqui que multiplicam com uma daqui. É a quantidade de linhas de R vezes S mais 1. Essa, na verdade, é a quantidade de linhas que eu tenho que ter no meu produto cartesiano. Em todos os lugares, de todos os lugares de select que vocês imaginarem. Quando você precisar de pegar mais de uma tabela o seu dado. Isso sempre vai acontecer. Raramente você só pega o dado de uma única tabela. É muito raro. Em bancos de dados relacionais, você sempre... Sempre não, vai... Na maioria das vezes, você sempre vai precisar pegar dados de mais de uma tabela. Tá? No banco de dados, é o que a gente vai chamar de join. Então, aí vai ter end joins. Inner join, left join, right join, cross join, outer right, outer left join, outer right join. Cara, aí é detalhe de cada um deles. No nosso caso, vai ser sempre uma ligação inner, que a gente vai falar. O dado que está na tabela da esquerda vai ter que estar com na direita e assim sucessivamente. Mas o caso, ele vai estar cruzando todas as tuplas. Todas as tuplas, exatamente. Mesmo que você colocar as seleções que você quer. Mesmo que você colocar as seleções que você quer. Mesmo que você colocar as projeções que você quer. Para o banco de dados, é isso daí que ele faz. Quanto maior, então, a quantidade de dados que ele faz, você tem na sua tabela, maior é o número de linhas na sua projeção. No seu produto cartesiano, aliás. E mais lento, obviamente, vai ser o seu processamento. Só que assim, pessoal, para o banco de dados, obviamente, tem um monte de mecanismo. 10 mil linhas para o banco não é nada. 100 mil linhas? Talvez. Talvez. Vai depender muito do que você tem na sua tabela. Mas não é grande coisa. Um milhão? Eu já trabalho na linha dos milhões e realmente o banco aguenta tranquilamente. É assim, é muito dado que uma base de dados se relaciona a aguenta. A notação geralmente anotada na forma conjunto 1, cartesiano conjunto 2, para representar essa operação binária, indica bem a sua natureza. O resultado do produto cartesiano de duas tabelas é uma terceira, contendo todas as combinações possíveis entre os elementos das tabelas originais. Bom, nos exercícios, pessoal, você não vai poder errar nessa parte. Geralmente, você vai precisar fazer o cartesiano para depois fazer as outras operações, se houverem duas tabelas diferentes. Essa tabela resultante possuirá o número de colunas, que é igual à soma da quantidade de colunas das tabelas iniciais. E o número de linhas igual ao produto das linhas, produto de suas linhas. Então, se eu tenho aqui duas linhas na primeira e três linhas na segunda, o produto é duas vezes três. Dá seis. Eu tenho seis linhas no meu resultado aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. É melhor do que colocar o número de linhas mais um, que é o que a gente estava fazendo aqui. É produto. Produto é sempre melhor. Bom, o produto cartesiano não é muito usado como fim em si mesmo. Ou seja, dificilmente estaremos interessados em saber quais são todas as combinações possíveis entre as linhas de todas as tabelas, pois a utilidade dessa prática de tipo de conhecimento é muito discutível. Então, simplesmente fazer só o produto cartesiano por fazer, pessoal, realmente não tem tanta utilidade assim. Agora, as operações que são feitas em cima do produto cartesiano, beleza, aí realmente começa a ter utilidade. É... É, é isso daí. Então, o produto cartesiano é uma base, na verdade, para você aplicar todas as outras N coisas que a gente vai ver. Então, é por isso que é importante entender ele. Correto? Correto, é a única forma primitiva que dispomos para fundir informações de duas tabelas heterogêneas para posterior processamento. Bom, nesse caso, tipicamente, será necessário executar uma seleção sobre o resultado do produto cartesiano, de maneira a destacar que as combinações inválidas entre as linhas das tabelas originais. Então, como a gente representa isso? Ó, funcionário, cartesiano, cargo. Nós estamos pegando as duas tabelas agora aqui, ó. Funcionário, cartesiano, cargo. Agora, eu tenho uma seleção. Funcionário.cdcargo igual a cargo.cdcargo. O que a gente está fazendo aqui? A gente está igualando as chaves entre as duas tabelas aqui, ó. Isso, a gente sempre vai precisar fazer. Eu poderia pegar o nome do cargo, né? Nesse caso. Nesse caso aqui, a gente só tem a projeção de quem? Nome do funcionário, data de admissão e valor do salário. Nome do funcionário e data de admissão estão na tabela funcionário. Só que o valor do salário está na tabela cargo. Se eu quiser esse resultado aqui de projeção, eu tenho que fazer o produto cartesiano para depois fazer o quê? Igualar as chaves. Se não, não tem jeito. Correto? E é dessa forma que a gente vai fazer em base de dados. Não tem nem o que tirar e nem pôr. Vai ser dessa forma que a gente vai pegar e traduzir o select. Mas vai ter que fazer o produto cartesiano na mão? Sim. Não, na prova não. Na prova eu já vou dar o resultado. Você vai ter que analisar, na verdade. Vai ter que fazer mentalmente, pelo menos. Mas não vai ser tão grande. Vai ser tipo esse daqui, 3 por 3, 3 por 4, dá para fazer. Não vai ser resultado tão grande assim. Bom. Essa relação vai conter linhas onde o funcionário será associado aos cartes que não são o seu. Devemos, então, aplicar um filtro, a seleção, que gera um subconjunto apenas com combinações logicamente válidas. Aqui, as chaves estrangeiras, CD cargo de funcionário, tem um valor igual à chave primária de CD cargo de cargo. Então, cada uma das chaves vão ser igualadas. Por quê? Porque aqui eu tenho o quê? Uma seleção, pessoal. A seleção, ela não me tira linhas. É justamente, vai se fazer o produto cartesiano para diminuir a quantidade de linhas, para diminuir a quantidade de colunas. Quanto menos linhas e menos colunas a gente entregar para a aplicação, melhor. A gente evita sempre fazer um select asterisco dentro da aplicação. Porque vai detonar a base de dados. Se, principalmente, a sua base de dados não estiver bem modelada. Então, aqui, como temos nesse subconjunto duas colunas com o mesmo nome, CD cargo veio da tabela cargo e cargo proveniente de cargo, sempre. Sempre que precisarmos mencionar uma delas, é necessário especificar exatamente qual delas das colunas estamos nos referindo. Senão, teremos uma situação bígua, formalmente inaceitável. O próprio banco de dados, pessoal, se você tiver nome igual em duas tabelas que você não determine de onde ela é, ele já vai reclamar. Ele mesmo já não deixa você pegar e fazer isso. Tudo bem, aqui em álgebra relacional você também tem que fazer isso. Mas, na álgebra relacional, ela não vai te dar resultados. Num banco de dados, ele te dá. Bom, o que a gente tem aqui? O funcionário e cargo. Vocês concordam que a gente queria isso? O nome, a data de admissão da tabela funcionário. E o valor do salário da tabela cargo. Estão em tabelas diferentes aqui, não estão os meus dados? Eu quero um único resultado. Olha o que ele vai fazer, pessoal. Ele vai fazer todas as linhas da primeira tabela, multiplicado por todas as linhas da segunda tabela. Então, vai me fazer primeiro o produto cartesiano. Posteriormente, ele vai fazer funcionário.cdcargo igual a cargo.cdcargo. Funcionário.cdcargo vai estar aqui. Cargo.cdcargo vai estar aqui. Ele vai comparar. Não é igual que ele está comparando? Igual, não é? C1 é igual a C2? Não. Caiu fora essa linha. C2 é igual a C3? Não. Caiu fora essa linha. C2 é igual a C7? Não. C2 é igual a C2? Opa! Esse cara aqui é... Ele vai essa linha para a linha de resultado. C2 é igual a C5? Não. C2 é igual a C4? Não. C3 é igual a C1? Não. C3 é igual a C3? Opa! É igual. Vai essa linha para o resultado. C3, C7? Não. C2 é igual a C4? Não. Beleza. Tem mais linhas aqui. Tem ponto, ponto, ponto. Por quê? Porque o produto cartesiano dessa tabela é grande. Então, ele representou com três pontinhos aqui. O resultado depois dessa filtragem de linhas é isso. Posteriormente, foi aplicado o que? Uma projeção. A projeção só elimina o quê? Colunas. Ou só mostra as colunas realmente que eu quero. No caso, NMFUNC, DTNASC e VEI SALARIO. NMFUNC mostrou essa coluna. DTNASC mostrou essa coluna. E VEI SALARIO mostrou essa coluna. O resultado final da nossa consulta seria isso daqui. Pessoal, dê uma coisa fácil. Aham. Você pediu para o código do funcionário do funcionário ser igual... Ao código do cargo do funcionário, código do cargo do cargo. Mas está na mesma... Até que você fez uma seleção, você chamou tanto funcionário quanto cargo. Eu fiz uma projeção primeiro, ó. Ó, essa é a consulta. Não é, ó. Produto cartesiano aqui, ó. Quando eu faço um produto cartesiano, ele multiplica todas as linhas da primeira por todas as linhas da segunda. Mas assim, quando você fosse... A programação do seu NET, ele já ia procurar em qual... Qual é o código do seu, para ele comparar com o montador da tabela, né? Sozinho, não. Você tem que mandar ele fazer. Não, sim. Mas você foi visitando e disse, para dar um select, o código do funcionário da tabela, o ID. Carta, por exemplo. Tabela carta. Ele já ia procurar qual que é o seu ID. Se fosse uma chave estrangeira, ele já ia comparar com o ID. O ID carta. Direto, com ele. Não. Essa quem faz, geralmente é o from. Quem faz essa ligação é o from. Ou, nas selects mais antigas, o air. A gente vai ver no air primeiro, para depois ver no from. Tá? O select, ele não faz isso. O select, ele só mostra projeção. Só. Não mais nada. Tá? Mas a gente vai ver isso na select, transformando. Vai ser mais visível isso daqui. Tá? Então, quando eu tenho que fazer junção de tabelas, eu preciso fazer a projeção. Não tenho que fazer em álgebra relacional. Tá? Então, a gente vai ter essa característica. Ó aqui, ó. Oi. É, desse modo que está sendo utilizado, eu posso estar substituindo os nomes? Por exemplo. NMFUNC, esses caras aqui? Isso, está renomeando. Pode. Eu já passei por casos de cruzar tabelas e ter um determinado campo que tinha o mesmo nome. Só que os colunas eram diferentes. A exibição ali, a exibição ali, deu o nome e I1 na frente, pra diferenciar. É. A exibição. É. São tabelas diferentes com o mesmo nome de colunas? É. São tabelas diferentes com o mesmo nome. Aí, no caso, contornada, na hora de estar exibindo, dá um problema lá no programa mesmo, dá um problema no nome de colunas. Aham, porque o banco, ele não deixa fazer isso. Não deixa. Aí, acabou. Você tem que colocar com essa o nome. É, poderia. Mas nesse caso aqui, o propósito está aqui no mesmo? Não. Nesse caso, ainda não. Pode. Tem um símbolo role lá, que a gente vai ver mais pra frente. Mas, aqui a gente vai estar fazendo o quê? Colocando nesse formato aqui, ó. O nome da tabela, ponto nome da coluna. Aqui, ó. Nome da tabela, ponto nome da coluna. Nome da tabela, ponto nome da coluna. Dessa forma, a gente não tem problema. É que o detorno dela, no caso, ele seleciona... Então, aqui, ó. É que você, na verdade, estava colocando um asterisco, provavelmente lá, não era? Não, tinha. O selector colocava a tabela, a coluna, a tabela, a coluna. Só que tinha o tabela de conferência, o valor de coluna. Aí, na exibição, supor, data de dm. Ficava data de dm, o valor data de dm... Underline 1. É. Vai acontecer. Num banco de dados vai acontecer. Mas, você concorda que esses dados, eles deveriam ser iguais? Se eles são dados relacionados? Sim. Deveriam, né? Uma, você não precisaria exibir. Uma delas. É, é que, na verdade, como a gente diz, é como se fosse um token do Facebook, alguma dessas coisas. Aí, criação, criação do token. Aí, tem a data de criação, chama-se. Aí, você tinha a data de criação do Facebook, é diferente da data de criação das tabelas diferentes, nomes de coluna e mais. Então, são dados diferentes, na verdade. De origens diferentes. Aí, você tinha que renomear, aí não tem jeito. As data de criação Google, as data de criação Facebook, sei lá. Poderia, daria para fazer. Aqui também dá para fazer. A gente vai ver mais para frente. Tá? Bom, como ficaria, então, essa consulta aqui em álgebra relacional? Primeiro, funcionário cartesiano cargo. Beleza. Isso daqui, ele vai fazer o quê? Produto cartesiano. Vocês concordam? Posteriormente, seleção, funcionário.cdcargo igual a cargo.cdcargo. Olha aqui um cara. E, sexo igual a M. Eu estou colocando mais de uma condição aqui, ó. O E é esse circunflexo mesmo, tá? Tem o O. O O é o contrário, é tipo um Vzinho. Tá? Então, aqui eu tenho os dois. Eu tenho que respeitar as duas condições. Funcionário.cdcargo igual a cargo.cdcargo. E, sexo igual a M. Isso daqui é a minha seleção. Posteriormente, depois da minha seleção, eu tenho a minha projeção. Projeção de N, M, FUNC, DT, ADM, VR, salário. Correto? Então, é dessa forma aqui, ó. Que a gente teria a fórmula, vamos dizer assim, para se dar aquele resultado. Onde o símbolo circunflexo, presente no indicado, representa o conectivo E. Portanto, com apenas três operações relacionais básicas, foi possível extrair do banco dados de várias informações importantes. Bom, se eu sei fazer com duas tabelas, agora eu sei fazer com três, que eu sei fazer com quatro, que eu sei fazer com N. O plano cartesiano junta as tabelas, ela multiplica todas as linhas da primeira por todas as linhas da segunda. Então, ela junta tudo. A seleção faz o quê? Tira as linhas. E a projeção as colunas. Correto? Vai ser sempre desse jeito. Um banco de dados, vai ser sempre desse jeito também. Tá? Uma base relacional. Bom, vamos lá. Existem outras funções aqui, ó. No caso, a junção. Nessa operação, comparamos duas colunas do mesmo tipo que R e S. Por exemplo, R de A e S de B. Se a comparação for verdadeira, selecionamos a linha correspondente do produto cartesiano R e S. A junção é denotada por R, junção S. Não tínhamos o plano cartesiano? Não tínhamos o cartesiano que era R, X, S. Agora, a junção é por esse cara aqui, ó. R, pipe, cartesiano, pipe, S. Isso é a junção. Bom, R de A, junção S de B. A junção tem duas relações, portanto, um subconjunto do produto cartesiano. Hipótese expressada pela identidade. R, junção S igual. Esse cara aqui é igual ao quê? R, junção R de A, junção S, cartesiano de R e S. Espera aí, é assim a leitura, da direita para a esquerda. R, cartesiano S, correto? Seleção de R de A, junção S de B. Exemplo. Vamos utilizar uma relação que simplifique a junção. Seja a relação T com o esquema T de B, C e D e a instância T abaixo. Bom, nós já tínhamos lá a nossa R e S, correto? Que é essas daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 5 e 8. Então, essas daqui já são conhecidas da gente. Agora, a gente tem uma nova relação aqui, ó. A T. É uma letra final do alfabeto, correto? Então, relação. Nela eu tenho o B, o C e o D. Com 2, 2, 6, 4, 7, 8, 3, 2, 1. Beleza. Então, R, junção T. R, junção T. Isso é o meu R e isso é meu T. O que isso daqui faz? Vai fazer o produto cartesiano. Do R e do T. 1, 2, 2, 2, 6. 1, 2, 2, 2, 6. 1, 2, 4, 7, 8. 1, 2, 4, 7, 8. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. Vocês concordam que é produto cartesiano isso? 3, 4, 2, 2, 2, 6. 3, 4, 2, 2, 6. 3, 4, 4, 7, 8. 3, 4, 4, 7, 8. E 3, 4, 3, 2, 1. 3, 4, 3, 2, 1. R e T. Agora, o que é de igual aqui? Eu não tenho o meu R de A e R de B. T de B, T de C e T de D. Os únicos iguais aqui são o B, não é? Entre esses caras aqui. O C e o D não existem aqui. O A não existe aqui. Mas o B é igual a esse B aqui, não é? Beleza. O que a minha junção está fazendo? Ela está fazendo uma representação. Agora, do quê? R de B é maior ou igual a T de D. R de B, R de B, que é isso, é maior ou igual a T de D. T de D é isso daqui, ó. R de B, T de D. R de B, T de D. Maior ou igual? Maior ou igual. R de B, 2, é maior ou igual a 6? Não. Essa linha não vai para o resultado. 2 é maior ou igual a 8? Não. Falso. Essa linha não vai para o resultado. 2 é maior ou igual a 1? Verdadeiro. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. Vai para o resultado. R de B. 4 é maior ou igual a 6? Falso. 4 é maior ou igual a 8? Falso. 4 é maior ou igual a 1? Verdadeiro. Verdadeiro. Essa linha, então, vai para o resultado. 3, 4, 3, 2, 1. 3, 4, 3, 2, 1. Então, dessa forma aqui, a gente tem o quê? Essa representação da junção. Então, o meu resultado é esse cara aqui, agora. Correto? Isso daqui, pessoal, pode ser maior, menor, igual, maior, igual, menor, igual ou diferente. São símbolos que vocês já conhecem. Quem vai especificar, justamente, o que tiver escrito aqui? Se isso daqui, R de B igual a T de D, vocês acham que teria o mesmo resultado aqui? Não. Já mudou completamente. Por quê? Porque é esse cara aqui que é a minha comparação. Então, sempre eu vou ter que ter o que eu vou ter que fazer a comparação entre as minhas colunas para eu ter o resultado. Isso vem da onde? Dessa parte da junção aqui. Sempre vão ser duas relações. Nesse caso, a gente comparou a T e a R. Poderia ser a T e a S. Poderia ser a R e a S. Tanto faz. Para isso, temos que fazer, temos a seguinte explicação. R de T cartesiano, R e T cartesiano. Então, fez tudo cartesiano. Posteriormente, comparamos R de B, que seja maior ou igual a T de D, tendo o resultado apresentado. É uma operação que produz a combinação entre linhas de tabelas com linhas correspondentes a outras tabelas. Sendo, em princípio, correspondente a uma seleção de tributos de relacionamento sobre o produto cartesiano das tabelas. Então, primeiro eu faço o produto cartesiano para depois fazer as comparações entre as colunas. O que é verdadeiro vai para o meu resultado. O que é falso vai ser descartado. Isso daqui é o plano cartesiano de qualquer jeito. Você concorda? Sim. A cartesiano B. Só que quando eu tenho o pipe aqui, quer dizer que ele é junção. A representação dele é isso. Junção. O supernócio daqui vai ter. Exatamente. É semântico. Vai ter, exatamente. Vai ter alguma coisa. O que é essa alguma coisa? É aqui que vai mostrar. Essa alguma coisa, nesse caso, é maior ou igual. Poderia ser igual. Poderia ser diferente. Poderia ser menor, maior. Maior ou igual a. Menor ou igual a. Correto? Isso é a junção. Existe um outro cara aí dentro. Que se chama junção natural. Então, a junção, eu fico esperando o símbolo que vai fazer essa comparação. Eu não sei antes o que vai ser. Correto? Quando eu tenho junção natural, é o operador de igualdade. O resultado do produto cartesiano terá duas colunas idênticas. R de A e S de B. Junção somente, pessoal. Simplesmente. O exercício vai ter que me dar o que eu tenho que fazer. Quando eu falo que é junção natural, eu já sei que as duas colunas a serem comparadas é igual. É igualdade aqui, ó. Correto? E é muito comum a gente utilizar a junção natural. Muito comum. Tá? Bom. No caso, é conveniente projetar fora uma dessas colunas o resultado final, que é chamado de junção natural. De R com S. Se as colunas sobre as quais fizermos a junção tivesse o mesmo nome de R e S, então poderia simplificar a adotação escrevendo apenas R junção S. R junção S. Para indicar a operação, para indicar essa operação, ficando implícitas as colunas sobre as quais ela é feita a comparação, no caso aqui das duas relações. Então, ó. R junção T. Peraí, mas por que que aqui... Deixa eu ver. Olha, eu posso estar muito enganado, mas aqui eu não tenho espaço nenhum. E aqui eu estou tendo espaço. Eu acho que é isso daqui que está identificando se é junção ou se é junção natural. Ele não fala. No exercício, na verdade, é que vai indicar. Faça a junção de determinados operadores. Aí ele vai te dar. Faça a junção natural, você já sabe qual é. Tá? Que é de igualdade. O símbolo é o mesmo. Tanto para a junção, quanto para a junção natural. É o pipe. Aqui, ó. E no X, o cartesiano, o PIP. No meio. Tá? Então, só olhando você não vai conseguir olhar. No exercício vai ter que indicar se é a junção e dando os operadores que você tem que fazer. Ou junção natural. Aí, beleza. Você já sabe que é igualdade. Ele vai ter que falar. O exercício sempre vai ter que falar. Nesse caso aqui, ó. R junção T. Nesse caso a gente está vendo natural. Correto? R de B e T de B. R de B e T de B, ó. Se eu tenho igualdade entre elas, vocês concordam que quando eu tenho a seleção das duas, a minha dupla vai ter colunas com os mesmos valores? Entre esse e esse. O R de B e o T de B. Então, vamos lá. 2 é igual a 2? Vai para o resultado. 1, 2, 2, 2, 6. 1, 2, 2, 6. Opa, por quê? Eu não tenho esse cara que é igual a esse? Então, a junção natural, ele já tira um deles para mim. De qualquer forma. Se eu tenho igualdade nas minhas comparações, um deles ele já está tirando fora. 1, 2, 2, 6. Agora, 2 é igual a 4? Não. Falso. 2 é igual a 3? Falso. 4 é igual a 2? Falso. 4 é igual a 4? Verdadeiro. Então, vai para o resultado. 3, 4, 4, 7, 8. Esses dois caras não são exatamente iguais porque eu tenho igualdade? 3, 4, 7, 8. 4 é igual a 3? Falso. Então, esse cara excluiu. O resultado de junção natural entre R e T, correto? É isso daqui. Aqui ele está indicando para mim a comparação que tem que ser B e B, não é? Mas a junção natural tendo o mesmo nome, exatamente o mesmo nome, ela mesmo já vai saber aqui qual é a coluna que tem que ser comparada. Nesse caso, entre R e T, a única coluna igual é a B, não é? Entre as duas. Então, essa já seria a comparação entre as duas. E no Oracle, a hora que a gente transformar em select, pessoal, vai ser exatamente igual a esse conceito. Eu não preciso nem colocar o nome das colunas, para vocês terem uma ideia para ele pegar e fazer isso. Então, se eu tiver atributos diferentes nas relações, não tem como fazer a junção no nome de aluno? Não. Uma boa observação. Tendo nomes diferentes nas colunas, mesmo que os dados sejam iguais, relacionados, eu não tenho como fazer a junção natural. É isso mesmo. Eu tenho que ter o nome da coluna igual. Tá? Bom, aqui eu já tenho o quê? Um resumo das operações, que é o que a gente viu. A gente só não viu por enquanto esse daqui, a renomeação e a atribuição. A atribuição a gente não vai nem ver. Renomeação podemos, vai ter algum exercício ou outro. E todos os outros a gente viu aqui. Correto? Perguntas aí, pessoal? Não? Bom, nós temos então, ó, esses caras aqui. Essas relações. Funcionário, código do departamento, cargo e o departamento. Cada um com chave primárias e as chaves estrangeiras aqui, ó. Código do cargo, código do cargo, código do departamento com código do departamento. Uma tabela muito simples, bem simplesinha aí. São três tabelinhas relacionadas. E aqui eu tenho o quê? Eu tenho o exemplo de dados contendo nessas tabelas aqui, ó. Cargo, eu vou ter esses dados. Departamento, eu vou ter esses dados. E funcionário, eu vou ter esses dados. Em álgebra relacional, todos os funcionários do departamento D1. Vocês conseguiriam fazer? Beleza? O Word, eu sei que tem. Como eu estou utilizando o Linux, eu não sei se o meu recurso é tão avançado assim. Mas eu acho que dá. Símbolos. Deixa eu ver se eu tenho o Pi. O Pi eu tenho. Deixa eu ver se eu tenho o Teta. Que é o meu símbolo de seleção. Que é um Q virado. Rapaz, onde está esse cara aí? O que é que ele está burro? O maior e menor eu tenho. Beleza? Cara, eu não vou ter o Teta aqui. Aonde? Aqui? Não, mas por esquerda. Dentro da tabela. Do cantinho superior da tabela. Ah, beleza. Então vamos dar uma olhada aqui nas setas, né? Nossa, olha a barulha. Olha a barulha essa barulha aí. É doido. É doido. É doido. É doido. É doido. É doido. Tem até o Fi. Tem até o Fi. Tem até o Fi. Pessoal, se eu não achar, eu vou usar esse símbolo aqui, tá? Que era para ser um cara desse aqui, mas eu não estou encontrando. Então, mas... Não é, cara Aqui, ó Chama o rapaz Tá aqui Esse cara mesmo Então vamos usar esse cara aqui Firmeza Já temos a projeção e a seleção Bom, temos aqui então O que a gente tem Todos os funcionários do departamento Pra gente pegar o funcionário Pra gente pegar a relação funcionário É o que? Simplesmente assim, né Funcionário Deixa eu aumentar esses caras aqui Pra tamanho 18 24 Beleza, a gente precisa fazer uma seleção Onde o que? O departamento do funcionário Seja igual a D, não é? Então, ó Qual é o campo aqui do departamento? É o CD débito Então Seleção O que? De CD débito Igual a D É D1, né? No caso Não tem, não tem diferença Pra álgebra, não Pra SQL, sim Pro Oracle, também Pro Oracle dá As passivas Bom, ele fala aqui Bom, ele fala aqui Pra fazer algumas Projeção De alguma coluna Não Então eu não tenho projeção nenhuma aqui Esse seria o resultado do primeiro exercício aí Do exercício 1 Correto? Conseguem fazer os demais? Conseguem fazer os demais? Então tá Não pede especificamente qual é o campo que ele quer Então a gente tá supondo que ele quer todos Por isso que a gente não tá colocando projeção ali Só tem exclusão de menos Exato Só tá fazendo a filtragem Correto? Firmeza então, pessoal Bom A gente para por aqui Depois do intervalo A gente continua fazendo esse cara aí Tá? Partindo pra correção